O passaporte de vacinação aprovado pelo consumo, ele nada mais é do que a garantia de que a Constituição vai ser cumprida. Então, quando a Constituição prevê que todos têm direito à saúde, a um ambiente livre de contaminação, ela está dizendo basicamente isso, que as pessoas não podem, sobre o falso argumento de que teria um direito individual a ser tutelado, ela não pode violar um outro direito. Então, se você quer conviver em comunidade, quer conviver num espaço coletivo, você tem que cumprir as regras desse espaço coletivo. Então, a universidade prestigiando a questão da saúde, que condicionalmente é bastante disciplinada e garantida, e prestigiando a ciência que estabelece e demonstra a necessidade da vacina, a eficácia da vacina, os gráficos de contaminação, inclusive de hoje. Em 2022, com aqueles do começo da pandemia, quando não se tinham vacinados, eles refletem muito o que a ciência faz e como a ciência chega nas pessoas. Então, o passaporte é absolutamente legal, constitucional e já é uma realidade no Supremo, no TST e em vários outros tribunais. Bom, justamente isso que o Elias fala, é interessante quando a gente pega a decisão que o nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu, com base, inclusive, num parecer do Ministério Público Federal, contra a vacinação, mas o próprio Ministério Público Federal, para adentrar as suas unidades aqui em Goiás, está exigindo passaporte vacinal. Uma contradição que nós não entendemos, inclusive, a decisão do Tribunal Regional Federal, ela é com base em uma ação sui gêneris, que é o habeas corpus civil contra a universidade. Então, habeas corpus, normalmente, é para soltar alguém, mas nesse caso é para a pessoa conseguir entrar na universidade sem apresentar o passaporte vacinal. Nesse sentido, o sindicato já propôs uma reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal, que, por diversas vezes, já convalidou os passaportes vacinais de outras unidades federativas. E a gente está aguardando ali a decisão do ministro André Mendonça, se vai suspender ou não a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E a gente está atento a isso, caso ele não conceda essa suspensão, a gente pode entrar com as medidas recursosais cabíveis. Para que a segurança do trabalho, de se trabalhar em um ambiente com pessoas vacinadas, seja respeitada, inclusive, pelo judiciário. E é também importante lembrar que, após essa decisão do Tribunal Regional Federal e da nossa reclamação ao Supremo, veio uma ação que discute isso de uma forma mais abstrata. E o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a liminar, entendendo que as universidades podem, sim, estabelecer esse tipo de medida coercitiva, do ponto de vista de passaporte ou alguma outra restrição em função da vacinação, o que coaduna com as decisões que, historicamente, o Supremo tem dado, seja do ponto de vista da pandemia, e seja de decisões, inclusive, anteriores à pandemia, em que se discutia questões como espécies de vacina e outras situações que envolvem tanto a saúde pública quanto o acesso. Nesse sentido, é importante lembrar que a lei que combate a pandemia prevê no seu corpo a vacinação obrigatória. Então, não se trata de uma invenção da universidade ou das universidades que adotaram esse passaporte vacinal, sendo estando lá categoricamente previsto que a vacinação obrigatória é, sim, uma forma de combate à pandemia. E a universidade, portanto, está simplesmente aplicando a legislação da forma que ela entende correta.